Ah, 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 ah Pode escutar com essa aqui do DJ Ramon Mix, cê é foda, hein Eu falei foda, não fode, aí, aí Na boca dela tá meu nome, na Jereca tá meu pau Na boca dela tá meu nome, na Jereca tá meu pau A Thaís e a Thayna, piranha do bacanal Rafael e a Raíssa, piranha do bacanal A Júlia, a Juliana, piranha do bacanal Essa aí gosta de rola, essa aí gosta de pau A Thaís e a Thayna, piranha do bacanal A Raíssa e a Rayana, piranha do bacanal A Júlia, a Juliana, piranha do bacanal Mas essa aí gosta de rola, essa aí gosta de pau Essa aí gosta de rola, essa aí gosta de pau Essa aí gosta de rola, essa aí gosta de pau O GW cantando, eu não vi essa barrela Senta de frente, ela trava de costa Quanto mais tu bota nela, faz a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, faz a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, faz a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, faz a filha da puta gosta A mão mix, né? A mão mix, né? A mão mix, né? Posso contar com essa aqui do DJ Ramon mix, cê é foda, hein? Eu falei foda, não fode, ei Na boca dela tá meu nome, na Jereca tá meu pau Na boca dela tá meu nome, na Jereca tá meu pau A Thaís e a Thayna, piranha do bacanal Rafael e a Raíssa, piranha do bacanal A Júlia, a Juliana, piranha do bacanal Essa aí gosta de rola, essa aí gosta de pau A Thaís e a Thayna, piranha do bacanal A Raíssa e a Rayana, piranha do bacanal A Júlia, a Juliana, piranha do bacanal Mas essa aí gosta de rola, essa aí gosta de pau Essa aí gosta de rola, essa aí gosta de pau O GW cantando, eu não vi essa barrela Senta de frente, ela trava de costa Quanto mais tu bota nela, faz a filha da puta gosta Ela só quer esfrega, esfrega, sacanagem, roça, roça Quanto mais tu bota nela, faz a filha da puta gosta A mão mix, né? Música Transcrição e Legendas Pedro Negri